TV Cobertura Com a chuva, eu acho que favoreceu um pouco mais, que eu gosto das condições um pouco mais rápidas, que meu jogo é um pouco mais para frente. Então eu peguei que ia me favorecer, entrei mais firme que ele e consegui comandar o jogo do começo ao fim. E qual a expectativa então para amanhã, às 10 horas da manhã, com o Rafael Matos? Então, a gente é amigo há muito tempo já, então vai ser um jogo duro, como todos os outros. E eu só espero continuar jogando bem, como eu venho jogando, consistente, confiante e fazer um bom jogo. Independente de quem saiu com a vitória, acho que vai estar bem representado. Lembrando que você poderá acompanhar a grande final entre Igor Marcondes e Rafael Matos, às 10 horas da manhã, através do nosso site www.tvcobertura.com e também pelo YouTube da CBT TV. Voltamos a qualquer momento com mais informações, TV Cobertura, o novo conceito de TV.